Olá, no Dose Diária de hoje a gente vai falar sobre sensibilidade e especificidade. A gente vai tentar esclarecer um pouco esse conceito e também a gente vai tentar explicar o que as pessoas querem dizer quando elas dizem que um teste é muito sensível, o teste é muito específico. Bom, como sempre vamos começar pela definição, porque para entender tudo isso a gente precisa ter em mente primeiro o conceito. Vamos lá, sensibilidade então seria a probabilidade de um teste dar positivo dado que o indivíduo tenha a doença. Já especificidade é mais ou menos o raciocínio inverso, é a probabilidade de um teste dar negativo dado que o indivíduo não tenha doença. Para entender melhor esses dois conceitos vamos recorrer aqui a uma tabelinha dois por dois e vamos tomar como exemplo uma doença qualquer. Vamos exemplificar com a gripe. Uma vez determinada a doença a gente vai lá e aplica um teste de detecção dessa doença, um teste de detecção qualquer só para exemplificar mesmo. Para avaliar qual a sensibilidade e a especificidade desse teste de detecção a gente primeiro tem que ter uma população. Assim que a gente tem essa população alvo a gente vai lá e determina quem são os gripados e quem são os não gripados. A gente já sabe quem são eles. E aí a gente vai e aplica o teste de detecção para todo mundo. Vamos supor que a gente tem uma população total de 200 pessoas e sendo 100 doentes e 100 não doentes. Vamos supor também que dentre os doentes 90 pessoas tiveram seu teste positivo e 10 pessoas tiveram seu teste negativo. E aqui nos não doentes vamos supor que 90 pessoas tiveram seu teste negativo e 10 pessoas não doentes receberam seu teste positivo. Cada um desses quadradinhos nessa tabela dois por dois tem um nome. Aqui os doentes cujo teste deu positivo a gente chama de verdadeiros positivos. Já os doentes cujo teste deu negativo a gente chama de falso negativo. Aqui nos não doentes que receberam teste positivo a gente vai chamar de falso positivo positivo. E os não doentes cujo teste deu negativo a gente vai chamar de verdadeiros negativos. Só para completar esse 100 aqui é o total de doentes esse outro é o total de não doentes e esse daqui é o total da população. A definição de sensibilidade então é você pegar esse valor de verdadeiros positivos e dividir pelo total de doentes. doentes ao passo que especificidade você pegar o valor dos verdadeiros negativos e dividir pelos não doentes. Para esse exemplo específico a gente vai obter o resultado de 90% de sensibilidade e 90% de especificidade. sensibilidade. Mas aqui a gente entra num ponto importante a ser mencionado. A sensibilidade e a especificidade não são valores fixos para um determinado teste. para cada teste diagnóstico a gente vai ter uma curva específica chamada curva ROC. Quando você tem um teste diagnóstico para você determinar quem é doente quem é não doente você precisa determinar a partir de qual ponto que aquela pessoa vai ser doente a partir de qual ponto que ela não vai ser doente. você precisa determinar o que chama de ponto de corte. Agora observa aqui o seguinte gráfico. Em vermelho a gente tem as pessoas doentes e em azul a gente tem a população não doente. imagina que naquele exemplo dado da gripe para determinar o ponto de corte a gente precisa precisa determinar uma quantidade de partículas virais. Uma quantidade X de partícula vai determinar a partir daquele ponto quem é gripado e quem é não gripado. Então vamos traçar o ponto de corte como sendo mais ou menos aqui. Veja que a partir da determinação do ponto de corte você determinou quem é positivo e quem é negativo. Só que onde está a questão ao traçar esse ponto de corte? A questão está aqui. Quando você traça um ponto de corte inevitavelmente você vai ter algumas pessoas que por exemplo não são doentes e vão ser consideradas positivas. São os falsos positivos. Assim como você vai ter pessoas doentes que vão ser consideradas negativas. Os falsos negativos. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Você quer um teste muito sensível. um teste com alta sensibilidade. Ou seja, o que você está querendo afinar? Você está querendo detectar todas as pessoas ou praticamente todas as pessoas que realmente têm a doença. Então você quer deixar essa curva em vermelho quase toda inteira dentro do que é considerado positivo. Só que qual é o problema aqui? Você está detectando muita gente que não tem a doença como sendo positivo. Vamos avaliar isso na curva ROC. Na curva ROC a gente tem aqui a sensibilidade e a especificidade colocadas num gráfico para um determinado teste diagnóstico. Observe que a gente determinou o ponto de corte tendo uma alta sensibilidade. Uma sensibilidade está quase aqui. Só que qual o problema? Quando você deixa um teste muito, muito, muito sensível ele acaba perdendo em especificidade. O mesmo aconteceria se a gente quisesse ter um teste muito específico. Ou seja, se a gente quisesse detectar todo mundo que realmente não é doente como sendo negativo. A gente teria um ponto de corte em que a especificidade é muito elevada, mas a sensibilidade em compensação é muito baixa. Resumindo, o que você tem que pensar quando falarem para você que um teste é muito sensível ou quando um teste é muito específico? Falar que um teste é muito sensível é o mesmo que dizer que ele detecta bem os doentes. Porém, em compensação da alta sensibilidade, você vai ter um elevado número de falso-positivos. Já um teste muito específico vai detectar bem os não doentes, mas em compensação vai ter muita gente falso negativo. E em que situação você quer um teste muito sensível? Quando, por exemplo, você tem uma doença que não pode passar batida, que não pode passar despercebida. Não importando que você tenha um aumento dos falso-positivos em compensação. E em que situação você quer especificidade? Quando, por exemplo, a doença é incurável, não tem tratamento ou é uma doença em que um resultado falso-positivo poderia causar um trauma psicológico. Imagina você fazendo um teste diagnóstico de câncer com uma sensibilidade elevadíssima e especificidade baixa. Você vai ter um monte de falso-positivo, ou seja, um monte de pessoa que não tem câncer recebendo o diagnóstico de câncer. É uma coisa assustadora. Principalmente quando o câncer não tem cura. Por último, é importante lembrar que sensibilidade e especificidade são termos que podem ser usados em situação diferente de teste diagnóstico. Por exemplo, quando você faz referência a um sintoma ou a um sinal, você pode também falar em termos de sensibilidade e especificidade do determinado sintoma ou do sinal. Por quê? O sinal ou sintoma pode ser altamente sensível para aquela doença. Ou seja, um sintoma ou sinal muito sensível seria aquele em que aqueles que aparecem quase todos os doentes. E um sintoma ou sinal bastante específico seria que a ausência deles praticamente exclui a doença, ou praticamente garante que ele não é doente. E é isso aí. Espero que esses conceitos de sensibilidade e especificidade tenham ficado mais claros depois desse vídeo. E que vocês compreendam quando vocês se depararem com esses termos num texto, num artigo científico, e entendam o texto por completo. Se você gostou do vídeo, você pode dar força com o seu positivo. Se quiser receber atualizações do Dose Diária, pode se inscrever no canal também. Pode mandar sua dúvida aí que ele pode ser tema do próximo Dose Diária. Valeu, falou, tchau!